Então tá amor, eu acabei de sair do banho e tô aqui te esperando, tá? Beijo! Oi, boa saudade! Como que você tá? Tô ótimo! Tá bem? Tô ótimo! E aí? Tô ótimo, hein? Então... Não quer ir lá pro quarto que a gente conversa, é melhor? Nossa, mas já ir pro quarto? Vamos fazer uma jantinha primeiro, eu faço uma jantinha pra você, bem top! Pode ser! E você escolhe o prato! Eu escolho o prato? Sim! Ó, posso fazer carne de panela, frango desfiado ao molho ou posso fazer um camarão! Meu Deus! E aí, qual que você quer? Aí depois a gente vê o que a gente faz... Meu Deus, que pressa é essa? Além de... Gata! Sensual! Ai meu Deus! Gostosa! Sabe cozinhar todos esses tipos de prato! Claro! E é bem rapidinho! Todos tem o mesmo tempo! Assim... Me apaixona! Não vai demorar nada! Nada? Qual que você vai escolher? Sim! Todos os pratos vai levar ao mesmo tempo pra fazer! Tá! Pode ser! Pra mim, come qualquer coisa! Pode ser que você quiser! Qualquer coisa? Qualquer coisa! Qualquer coisa! Bom, então você escolhe o sabor que você quer! Tá bom? Ó! Todos vai levar ao mesmo tempo pra fazer! Tem de camarão! Tem de franguinho! E tem de carne de panela! E aí? Qual que você vai querer fazer? Ué! Esquece! Ué! Eu falei que ia levar ao mesmo tempo! Tá, mano! Eu tô sem fome agora! Tá sem fome! Pode ser outra coisa! Vamos fazer aí! Ah! Eu acho que eu vou tomar um... Nossa! Até se animei agora! Ia fazer rascutinho pra nós isso aqui! Não, não! Eu esqueci que eu tava sem fome! Eu não tava com fome! Mas... Fica pra próxima! Comida! Pega! Eu vou tomar alguma coisa! Aí vamos fazer alguma coisa! Aí não! Tomou sim! Ou sim! Então! Antes eu vim eu já tinha comida! Mas... Ó! O carrinho de panela é muito bom! Tá! Eu... Pode ser! Vou ficar com sobremesa! Ah! Meu Deus do céu! É! Tô com... Comi demais já! Hoje eu não vou querer comer muito mais! Tá! Mas outra hora eu experimento isso aqui ó! Camarão! Então amor! Cadê a sobremesa? Tá! Toma essa sobremesa! Ah! Come essas balinhas aí! Tá de brincadeira! Ah não! Tchau!